O Globo número 6 está devidamente preparado para o sorteio da Time Mania. Lembrando que após o sorteio das 7 dezenas, o mesmo Globo será reabastecido para o sorteio do Time do Coração. Vamos começar, bolas... Vamos então ao sorteio da Time Mania. Fique atento, fique atento à sua aposta. Bolas já posicionadas... Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio da Time Mania. Bola vermelha, 01. Vermelha, 01. Você ganha acertando 3, 4, 5, 6 ou 7 números ou acertando o Time do Coração. Bola vermelha, 41. Vermelha número 41. Mais um número chegando, bola rosa, 46. Rosa número 46. Foram sorteados, 3 números. Faltam 4. Você ainda tem chances. O prêmio está acumulado. Boa sorte. Bola amarela, 32. Amarela número 32. Bola preta, número 17. Mais um número na tela. Bola vermelha, 31. Vermelha número 31. E agora vamos chamar o sétimo e último número da Time Mania. Bola verde, número 23. Verde, 23. Vamos conferir então as dezenas sorteadas no concurso 1990 da Time Mania. Confira comigo. 01, 41, 46, 32, 17, 31 e 23. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada. Denise, nossa colega da Caixa, também a Evelyn, nossa garota da sorte, vão recolher as dezenas sorteadas na Time Mania, conforme explicamos. As bolas serão recolocadas novamente no suporte em cima do globo número 6 para o sorteio do Time do Coração. São utilizadas também 80 bolas numeradas de 01 a 80. Lembrando que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times. Já exposta aqui no nosso telão de LED. A informação está disponível também na página da Caixa e nos volantes de apostas da modalidade Time Mania. Procedimento realizado. Tudo pronto, você tem mais uma chance de ganhar. Vamos então agora ao sorteio do Time do Coração. Bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio do Time do Coração. Bola cinza, 28. Cinza, número 28. E o Time do Coração é... Corinthians, de São Paulo. Corinthians, de São Paulo, é o Time do Coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.